Instrumentos do Tempo Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 34 No ato de pedir Informulando rogativas ao céu Não ouvidos, não esqueças que a oração, como súplica Tanto quanto ocorre a edificações, comezinhas Ou seja, comuns da experiência humana Pode ser dividida em três processos essenciais Desejo, esforço e realização O desejo é a aspiração ardente O esforço é o trabalho A realização é a resposta da vida O arquiteto concebe o edifício Mas se não mobiliza os recursos precisos à construção Não logra concretizar o projeto O oleiro idealiza o vaso nobre Entretanto, se foja o contato com o barro obscuro que lhe propiciará a obra-prima Em vão tê-la-á estruturado na visão mental O lavrador sonha com a messe Isto é, uma colheita rica e farta Contudo, se abandona inchada à ferrugem Quando a gleba lhe solicita suor na sementeira Debalde em vão Esperará pela colheita Que se lhe desvanecerá no espírito Por ilusão distanciada e inútil Não te circunscrevas ao ato de suplicar Felicidade e esperança Alegria e amor Cooperação e simpatia São talentos substanciais Que nos reclamam sacrifício Para frutecerem no campo da vida Indispensável plantar o bem Nos mínimos atos de cada dia Nas mais insignificantes situações E entre os mais ínfimos seres Se nos propomos colher o bem Na forma de saúde e bom ânimo Ventura e segurança Contentamento e fé viva Recorda que o próprio Cristo Em desejando a redenção da humanidade Não se limitou ao êxtase das preces inoperantes no céu Oferecendo-se em nosso auxílio Veio até nós E sofreu a extrema renúncia Para alegar-nos os tesouros eternos da vida Na oração em que te diriges à providência divina Implorando algo Não te esqueças de que algo deves fazer Para que algo obtenhas Sobretudo, ajuda indistintamente Porque o serviço ao próximo É a oração mais completa A garantirmos o crédito necessário Aos sentimentos e raciocínios As ideias e as palavras Que, alicerçados no bem puro e simples Se convertem Com a bênção de Deus Para nós e para os outros Em sublime realidade Hoje e amanhã Amém Amém